O que pode ser enxaqueca muito frequente se você quiser entender mais sobre isso fique até o final do vídeo que eu vou falar mais sobre esse tema Olá sou Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador da clínica Regenerati e no canal falo sobre dor sono Parkinson emoções neurologia geral como um todo e dos assuntos que são do seu interesse se você não quiser ficar de fora se inscreva no canal clique no sininho para ativação de novos vídeos no vídeo de hoje eu vou falar sobre enxaquecas que são frequentes de onde vem o que que é o que pode ser isso quando alguém tá tendo enxaquecas muito frequentes primeiro de tudo a gente tem que trabalhar a ideia do conceito o que que é uma enxaqueca que enxaqueca é diferente de dor de cabeça comum a dor de cabeça comum a pessoa só sente a dor ela pode ter tipicamente uma intensidade leve a moderada e não vem mais nenhum outro sintoma associado exceto a dor de cabeça mesmo tá agora enxaqueca não enxaqueca é diferente ela normalmente pega uma metade da cabeça tipicamente ela é pulsátil latejante mas não precisa ser obrigatoriamente ela é sempre de moderada a alta intensidade se não tomar os medicamentos e não fizer nada ela dura pelo menos três horas ou mais e ela é acompanhada de outros sintomas como incômodo com a claridade incômodo com barulho incômodo com cheiro piora da dor quando a pessoa faz alguma atividade física por exemplo pessoa tá no meio da dor sobe uma escada a dor piora se ela faz uma caminhada a dor piora se vai malhar a dor piora pode vir acompanhar de náuseas vômitos e enjoos tá então para ter a enxaqueca é obrigatório que a dor seja de moderada alta intensidade se não tomar medicamento nenhum ela passe de três horas de duração e tenha pelo menos dois sintomas associados incômodo com a claridade com barulho com cheiro piora da dor a movimentação e atividade física náuseas ou vômitos ou dos enxolos e ela pode ter fenômeno de aura ou não a aura é quando a pessoa vê bolinhas luzinhas tem alterações na visão ou sente mais alguma coisa pelo corpo uma dormência algum formigamento qualquer outra sensação diferente que a pessoa possa ter também pode ser associada a enxaqueca que é a chamada aura da enxaqueca isso é uma enxaqueca só para diferenciar de dores de cabeças comuns e o que que é uma enxaqueca muito frequente uma enxaqueca muito frequente é quando a pessoa tem quatro dias de dor no mês ou mais de uma maneira regular ou seja a pessoa tem que ter pelo menos quatro dias ou mais no mês de enxaqueca ela pode ter os dias de enxaqueca e dias de dores menores mas a enxaqueca frequente ela é atribuída fundamentalmente as crises de enxaqueca que são mais frequentes e a pessoa pode ter também dor de cabeça muito frequente que não necessariamente é enxaqueca e pode vir junto de quem tem enxaqueca às vezes quem tem enxaqueca também tem dores de menor intensidade com uma frequência um pouco mais aumentada também e o que pode ser a enxaqueca muito frequente ela pode ser simplesmente a evolução da doença a enxaqueca ela é uma doença genética ela é fundamentalmente genética a pessoa que tem enxaqueca não é qualquer um que tem enxaqueca é quem pode ter enxaqueca ela tem uma propensão genética para ter a enxaqueca ah faz ressonância faz tomografia faz eletricia faz os exames que for não dá nada e é isso mesmo a pessoa não tem um tumor não tem um bicho não tem um verme não tem um sangramento não tem um alien não tem nada lá dentro da cabeça dela ela tem só a propensão a ter as crises de enxaqueca devido uma propensão genética para ter essa doença e a coisa mais comum de vir uma enxaqueca muito frequente é a história da evolução natural da doença pessoa tem a genética de enxaqueca começa lá na adolescência aí teve uma crise nossa que ruim tal vários meses depois tem outra crise aí depois tem crise um mês sim outro mês não aí depois começa a ter crise mês sim mês sim depois começa a ter dois dias de crise em cada mês depois começa a ter uns dois dias de crise que dura dois dias antes da menstruação e depois mais um dia e mais outro até que quando menos vem a pessoa começou a ter pelo menos uns três quatro dias de crise de enxaqueca por mês todos os meses e essa é a evolução natural da enxaqueca se a pessoa não faz nada para prevenir para tratar para tentar segurar as crises de enxaqueca a enxaqueca tem uma tendência natural de ir aumentando a frequência das crises com o passar dos anos e também com fatores que possam vir próprio da própria pessoa outra causa de enxaqueca muito frequente era enxaqueca menstrual que quando dá a oscilação do estrogênio na mulher essa oscilação se ela é muito grande por exemplo o estrogênio tá aqui em cima aí depois ele cai isso pode ser gatilho para crises de enxaqueca por exemplo a mais comum é a da TPM tá falar o hormônio estrogênio bonitinho aí ele cai para acontecer a menstruação aí quando dá essa queda aí aumenta bastante o risco da mulher ter crises de enxaqueca tanto na TPM como às vezes durante a menstruação também e às vezes essa da oscilação hormonal pode dar também tanto no meio do ciclo após a ovulação que na ovulação sobe um pico de estrogênio bem grande aí ele cai não cai tudo ele cai e depois ele pode ter outra queda maior ainda no período da TPM então a oscilação hormonal também é uma causa de enxaqueca frequente outra causa de enxaqueca frequente é a cefaleia cervicogênica pessoa tem a genética de enxaqueca mas junto da enxaqueca ela tem também a chamada cefaleia cervicogênica significa que os músculos das cervicais eles ficam inflamados e tensionados eles também dão dor de cabeça só que se eles inflamam muito e é de tal maneira a dor da cervicogênica que não tem alterações visuais ela não tem com cheiro com barulho com outras coisas ela pode ficar um nível intenso tal que aí dá gatilho para virar uma enxaqueca ou seja aquela pessoa tá tensa quase o tempo todo quase sempre muito contraída os músculos tensionados e os músculos tensionados eles ficam inflamados e quanto mais inflamados eles ficam eles podem ser gatilhos para crises de enxaqueca também da mesma maneira a pessoa pode ter bruxismo pessoa fica tensionando o músculo da mastigação o tempo todo e esses músculos são tanto da temporais aqui em cima quanto aqui embaixo do masseter e a pessoa fica não só durante a noite como durante o dia também tensionando esses músculos eles ficam inflamados e a inflamação desses músculos reflete na inflamação dos nervos do trigêmeo e dos nervos que estão relacionados com a enxaqueca e se é intensa de tal maneira isso acaba também sendo gatilho para uma crise de enxaqueca outra causa essa de menor intensidade para as enxaquecas mas também pode ser é a cefaleia tensional a cefaleia tensional ela normalmente é de baixa intensidade ou quando muito de moderada intensidade por isso que ela não vira tanto enxaqueca mas se a pessoa começa a ter cefaleia tensional todo dia no final do dia com muita frequência com muita intensidade as cefaleias tensionais podem subir o patamar dela e acabar virando gatilho para crises de enxaqueca também outra causa de enxaquecas frequentes é o abuso de analgésico aquela pessoa que já em vez de tratar as causas da enxaqueca dela e fazer um tratamento preventivo fica tomando analgésico o tempo todo o tempo todo seja para dorzinha menor para moderada para enxaqueca no final das contas ela acaba tomando analgésico três quatro vezes por semana toda vez que ela fica sem analgésico começa a ter chances de vir a dor de cabeça da enxaqueca e aí ela não quer ter a dor ela toma analgésico para tentar controlar bastou ficar um pouquinho sem onagésico que isso já é gatilho para ter em enxaqueca também o que é o mais comum de todos às vezes é a combinação de diversos fatores pode ter componentes alimentares alimentos que são gatilhos mudanças ambientais como a pessoa pegou um dia muito solarado um dia muito quente ou teve mudança de tempo às vezes as próprias mudanças do tempo que estava de um jeito e mudou o tempo para de outro pode ser um gatilho mudança da pressão atmosférica a pessoa pegou um avião ou quando tá descendo ou quando tá subindo muda a pressão isso pode ser gatilho para crise combinação de estresse de medo de ansiedade a somatória desses outros elementos todos que eu falei às vezes a pessoa tem enxaqueca tem a menstruação tem uma cervicogênica e um pouco de bruxismo e o mais comum é quando vai somando diversos fatores para acabar tendo enxaquecas muito frequentes e isso é o papel do neurologista de compreender melhor todos os elementos que participam da enxaqueca do paciente para tratar cada um deles e aí tratando cada um deles separadamente aumenta muito a chance do paciente ficar bem tratado e sem dores de nenhuma natureza e assim que o tratamento tem que ser feito e lógico obviamente com todas as ferramentas que são possíveis para o tratamento da enxaqueca tem que ser individualizado para cada caso para cada paciente esse foi o vídeo de hoje se você tem dúvidas sobre a enxaqueca sobre os diversos elementos que participam das enxaquecas muito frequentes escreva nos comentários como é a enxaqueca sua como que ela afeta em você quais são as formas que participam dos elementos da sua enxaqueca escreva suas dúvidas coisas vamos movimentar esse canal para poder que a gente tenha uma construção de conhecimento uma compartilhamento de conhecimento para todos se gostou do vídeo dê aquele jóia dê aquele like se inscreva no canal dessa força para o canal se inscrevendo e clicando no sininho de notificação de novos vídeos e lembre compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraço até